Olha o que eu tenho aqui! Uh! Eu trouxe sacolas com brinquedos de areia! E hoje, nós vamos brincar na praia! Uou! Uou! Ok! Antes de mais nada, eu vou tirar os meus tênis! E eu estou fazendo isso... Uou! Porque é muito gostoso pisar na areia descalço! Uau! Ok! Agora o outro tênis! Sim! Ok! Eu vou deixar meus tênis aqui... E... Pegar minhas sacolas... E vamos brincar na areia! Eu não vejo a hora de mostrar a você todos os brinquedos que eu trouxe! Será que esse é um bom lugar? Acho que sim! Ok! Ok! Veja! Como eu disse, é muito gostoso ficar descalço! Ok! Eu trouxe... Uma sacola... Uma sacola... Duas sacolas... E... Três sacolas! Ok! Vamos ver o que temos aqui! Ok! Ok! Na primeira sacola tem um brinquedo azul e verde... Vamos brincar com ele daqui a pouquinho! E aqui... E aqui... Tem muitos outros brinquedos aqui! Como esta pá... E... Um regador... Um regador... Olha! Um barquinho... E... Outros brinquedos coloridos... Ok! Certo! Vamos ver o que tem na sacola número 2! Uou! A sacola número 2 tem... Um caminhão de areia! Uou! Este caminhãozinho aqui é vermelho... Amarelo... E... Laranja! Ok! Vamos colocar areia... Aqui dentro depois... Bem assim! Só que muito mais! Ok! E... Muitos outros brinquedos... Um vermelho... E... Um rosa... E um rosa bem pequenininho! Veja! Uou! Hahaha! Que legal! Uma pazinha! Olha esta pazinha laranja! Ok! E na última sacola tem... Não vejo a hora de saber o que tem aqui! Uhuhu! Nesta sacola tem... Uou! Um avião! Uou! E... Um balde amarelo... Com uma pá vermelha... E outros brinquedos! Ok! Ok! Acho que eu vou pegar o caminhão de areia! Vem comigo! Vem comigo! Vem! Vem! Ok! Vamos deixar o caminhãozinho bem aqui! Ok! Eu preciso de uma pá! Vem! Vamos usar a pá maior... Vamos usar a pá maior... Ou... Esta pazinha laranja... Vamos usar a cor de laranja... Vamos usar a cor de laranja... Porque é a cor dos meus suspensórios e da minha gravata... Venha! É muito gostoso colocar as mãos na areia... Olhe mais de perto! Uou! 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 Minhas mãos e meus pés! Uou! 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 É muito gostoso! Uou! Ok! Agora vamos... Colocar areia na caçamba do caminhão... Viu? Viu? Ok! Vamos contar juntos! Esvaziando primeiro... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Mais uma! Onze! Sim! Saca só! Está bem pesado! Olha só isso! Ok, vamos esvaziá-los juntos! Pronto? Vamos até ali! Que tal aqui? Ok, bem aqui! Pronto? Sim! Isso foi incrível! Vamos pegar outros brinquedos? Vamos ali! Ok! Olha quantos brinquedos! Vamos ver o que... Uau! Saca só isso! Uau! Como eu disse antes, este brinquedo é azul e verde! Ok! Vamos ver! Oh! Veja! Acho que isso vai aqui em cima! E nós jogamos areia aqui! Venha! Vamos colocar ele aqui onde estava a nossa pazinha! Ok! Ok! Você já vai ver como isso funciona, mas... Antes eu vou pegar aquela pá grande, ok? Ok! Lembra dela? Sim! Ok! Ok! Vem comigo! Ok! Este fica aqui! E... Abra um caminho, brinquedos! A pá está passando! Aqui estão as nossas sacolas, ok? Ok! Juntando tudo... Juntando tudo... Ok! Juntando tudo... Juntando tudo... Juntando tudo... Você viu como ele gira rápido? Agora eu vou pegar um baldinho e encher com água! E vamos fazer isso de novo com água! Vamos! Oh! Veja! Chegamos até a água! Mas eu não trouxe minha roupa de banho! Então eu vou enrolar minhas calças para que não fiquem molhadas! É só subir até os joelhos, bem assim, ok? Agora outra perna... Ok! Estou pronto para pegar a água! Vamos! Wow! Prepare-se para a onda e eu vou pegar a água! Wow! Lá vem uma grande! Eu peguei a água! Olha! Wow! Viu? Ui! Não vamos desperdiçar! Precisamos jogar no brinquedo! Vem! Ok! Agora que temos um balde cheio de água... Eu quero saber o que acontece se colocarmos água aqui, ok? Lembra como girou rápido? Quando colocamos areia? Sim! Vamos ver se colocarmos a água que pegamos do oceano aqui dentro... Vai girar também! Está bom? Você está vendo bem? É? Ok! Lá vamos nós! Uou! Está funcionando? Ok! Vamos consertar este aqui! Pronto? Ok! Vamos lá! Sim! Está funcionando? Uou! Foi muito divertido brincar aqui na areia com você! Bom, se você quiser assistir aos meus outros vídeos, você já sabe o que fazer! Yup! É só procurar pelo meu nome! Você sabe como soletrar o meu nome? Sim! Vamos soletrar juntos! Pronto? P-L-I-P-P-I Blippi! Sim! É o meu nome! É isso aí! Até mais! Tchauzinho! Hoje, você e eu vamos aprender tudo sobre caminhões de sorvetes! Uh! Tão gostoso! Certo! Agora vamos conhecer as partes deste caminhão de sorvete por fora! Uou! É tão colorido! Uou! E veja! Tem alguns sorvetes aqui! Temos um de torta de morango, temos sanduíche de sorvete, sorvete de casquinha e temos um sorvete vermelho, branco e azul! Uh! Veja só isso! Que legal! São rodas cor-de-rosa, para que o caminhão de sorvete possa andar pelas ruas! Riii! 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 Sobre as rodas e pneus! Haha! Uh! O que é isso? Ah! Está escrito... Crianças, passe, devagar! E parece que tem umas luzes aqui! Deixe-me mostrar! Uau! Certo? Está vendo esse botão vermelho? Eu vou puxar, vamos ver o que acontece! Uau! As luzes piscam em laranja e a placa sai do caminhão de sorvete! Assim sabemos que não pode passar perto do caminhão de sorvete muito rápido, ou pelo menos ser bastante cuidadoso para não se machucar! Então vamos manter isso assim! Deixe-me mostrar mais coisas! Uh! Está vendo isso aqui? É! Um interruptor... Para a música! Está ouvindo a música? Isso significa que o caminhão está se aproximando de você para que você possa tomar um sorvete! Uh! E veja isso aqui! Algumas redes sociais desta empresa de caminhões de sorvetes em Las Vegas, Nevada! Legal! Oh! E veja isso aqui! Veja quantas opções de sorvetes nós temos! Uau! Este aqui é vermelho... Laranja... Verde... Oh! E olha este aqui! Uma das minhas duas cores favoritas! Laranja... Yum! Uma tartaruga ninja! Oh! Bob Esponja Calça Quadrada! Uh! E... Vamos ver aqui! Lembra deste? Sim! Estava do outro lado também! É o de torta de morango! Yum! Oh! Olha aqui! Esta é a janela onde você se aproxima... E é aqui que você pode pedir o seu sorvete! Hã? Olá? Olá! Espere um pouco! Não tem ninguém aqui! Eu tive uma ideia! Talvez você e eu... Possamos entrar e servir alguns sorvetes para as pessoas! Haha! Venha! Hahaha! Uou! Certo! Vamos entrar aqui atrás e servir alguns sorvetes! Mas primeiro precisamos ligar o gerador! Isso é o que fornece energia ao congelador! Vamos ligar! Uou! É um pequeno motor que produz energia para manter o congelador muito frio! Mas o congelador já está frio, então podemos desligar! Certo! Vamos entrar aqui atrás e servir alguns sorvetes! Uou! O interior de um caminhão de sorvetes! Ai! Haha! É tão legal! Uou! Aqui é onde o motorista do caminhão de sorvetes senta! É como um carro normal! Com volante... Um câmbio de marchas... As chaves... Haha! Mas nós não estamos aqui para dirigir! Estamos aqui pelos sorvetes! Haha! Uou! Esta caixa grande branca aqui... É... O congelador! Vamos abrir! Uou! Haha! Olha todos esses sorvetes! Certo! Vamos escolher cinco sorvetes diferentes! Pronto? Ok! Pegamos um... Um... Uh... Dois... Oh! Aqui tem um... Uh... Três... Oh! Uou! Bem aqui! Quatro! Certo! E... Vamos ver aqui! Pronto! Aqui! Cinco! Vamos fechar isso para manter bem geladinho! Então, aqui... Nós temos... Cinco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco sorvetes! Mas agora precisamos de três petiscos! Hum... Ok! E tal um pouco de... Pipoca? Uhum! Um... E que tal... Hum... Salgadinhos! Dois petiscos! Hum... O que mais? Oh! Certo! Aqui... Três petiscos! Então, nós temos... Cinco sorvetes... E três petiscos! Cinco mais três é... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito! Yum! Certo? Agora precisamos que todos saibam pelo Twitter e Instagram que estamos aqui! Certo? Certo? Ok, estou com alguns sorvetes aqui! Vamos entregar! Certo? Primeiro nós temos o de algodão doce! Quem quer o de algodão doce? Hum... O que você diz? Está... O que você diz? Obrigada! De nada! Ok? Agora temos um sanduíche de sorvete... É meu! Yum! Obrigado! De nada! E um da Hello Kitty! Obrigada! Yeah! De nada! Certo? Aproveitem os sorvetes! Tchau, tchau! Obrigado! Tchau! Foi muito divertido aprender tudo sobre este caminhão de sorvetes com você! Ah, este é o momento perfeito para uma divertida música de sorvetes! Fazendo sorvete divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido, fazendo sorvete de morango, com chantilly e até uma banana. Fazendo sorvete de morango, sorvete é bem divertido, sorvete com caldade e chocolate, com avelãs e cereja por cima. Sorvete com caldade e chocolate, sorvete é bem divertido, sorvete com minhocas de goma, verde, vermelha e amarela, sorvete com minhocas de goma, sorvete é bem divertido. Fazendo sorvete divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido. Yum! Veja o que eu tenho aqui, um pouco de massa de modelar, e eu estou fingindo que é sorvete, mas é apenas massinha, então não é para comer, certo, viu? Parece sorvete de baunilha. Yum! E este aqui, parece sorvete de chocolate. Uh, veja, temos alguns ingredientes, como este, sim, calda de morango, ok? Vamos tirar a tampinha, e aqui vamos nós! Yum! E veja este aqui, parece calda de chocolate. Uau! Vamos colocar um pouco aqui também, certo? Yum! Isso parece delicioso! E o que podemos colocar em cima do sorvete de chocolate é... Um pouco de chantilly! Yum! Vamos lá! Isso parece delicioso! Uh! Olha o que temos aqui! Mais, mais massinha de modelar! Acho que este aqui, merece uma cereja em cima, ok? Vamos separar um pedaço aqui, e... Amassar! Amassa, 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 amassa! Hahaha! E enrolar assim? Oh! Parece uma linda cerejinha! Vamos fazer um buraquinho aqui em cima! Sim! Haha! Legal! Vamos colocar em cima do sorvete de chocolate! Yum! Isso parece gostoso! Mas é como eu disse, não é para comer! E aqui nós temos uma massinha azul e uma laranja! Azul e laranja! Minhas duas cores favoritas! Vamos fazer algumas minhocas de goma, certo? Vamos pegar metade do laranja, esfregar... Ok! Veja só! Uma minhoca de goma! Vamos colocar ela bem aqui em cima! Hahaha! E... Vamos pegar o azul... Uhum! E fazer outra minhoca de goma... Para colocar bem aqui, certo? Esfregando... Veja só essa minhoca de goma! Veja só essa minhoca de goma! Vamos colocar bem aqui! E agora temos... Dois... Sorvetes de brinquedo que parecem deliciosos! Haha! Yum! Bom, chegamos ao fim deste vídeo! Foi muito divertido aprender sobre o caminhão de sorvetes com você e... Ouvir... Dançar... E... Cantar! A música do sorvete tão legal! E... Se você quiser ver mais vídeos... Tudo o que você precisa fazer é procurar o meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Pronto? B-L-I... P-P-I... Blippi! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje nós estamos no Fantastic Playtorium! No shopping Alderwood, em Linwood, Washington! Vamos lá! Divirta-se! Divirta-se! Hey! Ok? Antes de brincar, eu preciso tirar os meus tênis! Ok? Ok? Urgh! Um tênis... Hey! Veja o meu tênis! Dois tênis! Um... Dois! Certo? Vamos lá! Hey! Toca aqui! Ok? Vamos! O que é isso aqui? Uau! Você me mostra como fazer? Ela vai descer o escorregador? Uau! Bom trabalho! Errei! Uau! Ok! É a sua vez! Pode ir! Uau! Ui! Sua vez! Certo? É a minha vez! Uau! Uau! Tem muita coisa legal para ver e fazer aqui! Uau! Uau! O que é isso? Uau! Dá pra gente olhar aqui dentro! Uau! Ei! A visão é um dos nossos cinco sentidos! Está vendo meus olhos? Sim! Veja! Uau! Eu posso ver! Uau! Eu posso ver! Sim! Sim, claro! O que você vê? Você coloca nos olhos... Uau! Uau! Demais! Uau! Olha isso aqui! Saca só! Eu vou colocar esses óculos... No meu rosto! Veja! Posso colocar? Sim! Viu? Os óculos ajudam algumas pessoas a enxergarem! Ok? Que divertido! Eu quero mexer no botão! Uau! Vamos brincar mais e aprender mais sobre nossos cinco sentidos! Uau! Você viu isso? Eu atirei estas bolas com essa arma laranja e azul! Uau! Uau! Olha aquilo! Uau! O que será que acontece quando eu aperto este botão? Uau! Veja! O ar sai daqui de baixo e faz as bolinhas flutuarem no ar! Uau! 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 O que é isso? Veja! É uma meia laranja? Meias! As vezes, às vezes, cheiram mal! E, às vezes, elas cheiram bem! Se você lavar direitinho, é claro! Vamos cheirar essa meia! Uau! 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 É um bichinho de pelúcia! Uau! É tão macio! Ei! Quando eu encosto no bichinho, eu uso um dos meus sentidos! Sim! É o sentido tato! Quando você encosta em alguma coisa... Tão macio! O que é isso? Eu não sei o que é, mas... São das minhas cores favoritas! Aqui temos... Uma bola laranja... E... Uma bola azul! Elas fazem cócegas no meu rosto! Legal! Vamos brincar mais um pouco! O que é isso? Olha! É um slime azul! Oh! Isso é só isso! É tão escorregadio! Quando eu seguro ele com as minhas mãos! Sim! Lembra? O tato é um dos nossos cinco sentidos! Nós usamos as mãos para tocar e sentir as coisas! Como eu fiz com o slime! Uau! Está vendo meus dedos passando pelo slime? Iuuu! Parece tão... Esquisito! Ok! Vamos nos livrar disso! Certo? Agora podemos brincar mais! Pronto! Pronto! Uau! 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 Venha! Uau! Saca só isso! Venha! É uma bola rosa com pontas! Uau! 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 Você ouviu isso? Ela fez um barulho! Oh! E falando em barulho? Veja! Eu peguei três coisas! E rei! Quando você ouve um barulho, você usa suas orelhas? Sim! E esse é um dos nossos sentidos! É a nossa audição! Escute! Sim! Eu ouvi a campainha! E um apito! Escute! Uau! E um instrumento musical! Escute só! Certo! Agora, vamos pensar... Que música eu posso tocar? Já sei! A música da escavadeira! Sou uma escavadeira Escavadeira Adeus sujeira Sou uma escavadeira Eu tenho um grande braço E uma grande cabine Eu começo a cavar E já já eu termino Eu separo a sujeira Sou uma escavadeira Eu tenho grandes estentes E não paro de cavar Procurando no chão Sem saber o que encontrar Eu sou como uma topeira Sou uma escavadeira Sabe como é Eu não tenho pé Não tem pé! Como você se move? Eu uso esteiras Pra ir aonde eu quiser Sou uma escavadeira Sou uma escavadeira Ei! É hora de imitar uma escavadeira Eu vou ensinar você Tudo o que você precisa fazer É usar o seu braço Como o braço da escavadeira E começar a cavar Eu tenho um lugar Pro motorista Que se chama cabine Onde ele me controla Pra cavar e pegar Eu sou como uma topeira Sou uma escavadeira Oh, vamos lá Eu trabalho sem parar Você nunca dorme? Sem tempo pra dormir Sem tempo pra brincar Sou uma escavadeira Escavadeira Adeus sujeira Sou uma escavadeira 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 Eu adoro ouvir músicas legais Certo? Vamos brincar mais um pouco E vamos ouvir outras coisas Enquanto brincamos Venha! Você consegue subir? Ok Bom trabalho O que é isso? Veja Uma grande bola com pontas Viu esta bola? Ela é bem grande E tem umas pontas nela Vamos ver as cores A cor verde A cor amarela Cuidado! Uau 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 Uiii Uau Veja! Dá pra girar Certo? Você quer sentar aqui? Quer sentar? Certo? Aqui vamos nós Uau Ui Isso! Bom trabalho Ok? Agora senta assim De frente Segure firme Segure Uau 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 Legal Você conseguiu Uau Uau Veja só isso Você consegue subir? Uau 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 Ui Uau Ok Eu vou voltar por aqui Este é o mais alto Você sabe que cor é essa? Sim É amarelo Vamos Cuidado com isso Onde nós vamos? Mostre o caminho Vamos Uau É uma cama elástica Certo? Subindo na cama elástica Uau Veja como eles pulam na cama elástica Uau Uau Isso é muito divertido Venha Vamos por aqui Uau O que é isso? Uau É um macaco? Ok 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 Vamos Ok Certo Vamos no escorregador Tchauzinho Ok É a minha vez Uau 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 Uau! Foi muito legal aprender sobre os 5 sentidos com você! Paladar, olfato, visão, audição e dato! Certo! Muito obrigado ao Fantastic Playtorium, onde é sempre divertido para crianças, que nos ajudou com este vídeo! Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser ver mais vídeos, tudo o que você precisa fazer é procurar. Pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! Parabéns! Até mais! Tchauzinho! Uau! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje estamos no Rolling Robots, em West Los Angeles! Essa loja é incrível! Venha! Uau! Saca só! Uau! Aqui tem tudo sobre robôs! E eu gosto muito de robôs! Uau! Hey! Tem um bem aqui! Vamos dar corda... E... Deixá-lo ir! Uau! 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 Que bonitinho! Uau! Vamos ver o que mais temos aqui! Uau! Veja só isso! Uau! Tem outro robô aqui! Uau! E tem uma escovinha! Uau! 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 E este é para limpar! Uuui! 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 Uuuu! 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 Um caranguejo! E este aqui parece mais um inseto! Uau! Muito legal! Veja só quantas pernas! E tem mais um bem aqui! Este aqui é bem colorido! Muito irado! Vamos continuar explorando! Uau! Saca só isso! Veja quantos troféus! Saca só! Uau! A equipe ganhou este troféu porque eles usaram os robôs para completar o desafio muito, muito rápido! Uau! Bom trabalho, equipe! Oh! Tem mais coisas legais aqui atrás! Uau! Olha só isso! Aqui tem muitos robôs e alguns objetos bem legais! Saca só! Uau! Que cores são estas? Uau! Esta aqui é a cor azul! E esta é a cor laranja! Minhas duas cores favoritas! Uau! 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 Eu vou tropar? Ahahahah! Certo! É hora de controlarmos alguns robôs! Pronto? Lá vamos nós! Certo? Vamos continuar explorando! Ha-ha! Ha-ha! Você está vendo esses robôs? Todos eles foram projetados, construídos e... Programados por crianças! Olha este aqui! Uou! Veja! Este é o robô Bleep! Uou! Ei, robô Bleep! Até o chapéu é igual! Pisaca só! O robô Bleep gosta muito de bater as mãos, olha! Uou! Agora essa! Bem aqui! Isso! Agora com as duas! Yeah! Uhul! Ha-ha-ha! Isso aí! Ha-ha-ha! Uou! Quem é você? Meu nome é Sammy! Oh, Sammy! Muito prazer! Eu sou o Bleep! O que você está fazendo? Estou trabalhando no código do meu robô! Uou! Código? O que isso significa? Os códigos são instruções que damos aos robôs para dizer a eles o que fazer! Uou! Isso parece legal! Você pode mostrar um robô que tem o seu código? Oh, sim! Bem aqui! Este robô foi construído e programado pelo meu time! Uau! Este é um robô muito legal! Você já deu um nome para ele? Não! Na verdade ainda não! Eu não sei porquê! Ah, bom! Talvez você e eu possamos dar um nome para este robô! Depois de vermos o que ele faz! Você pode nos mostrar? Claro! Uou! Uou! Ele faz pilhas de cubos! Você viu isso? Ha-ha-ha! Que legal! Bom, acho que podemos chamá-lo de... Pilos! Sim! Pilos! Pilos o robô! Ha-ha! Isso é muito legal! E estes blocos são bem coloridos! Certo! Obrigado, Semi, por nos mostrar o Pilos! Ha-ha-ha! Vamos ver o que tem ali atrás! Até mais tarde, ok? Tchau! Tchauzinho! Venha! Está vendo estes robôs? Eu vi eles de longe e quis muito vir aqui para ver melhor! Veja! O mais legal é que os robôs podem fazer muitas coisas diferentes como este aqui! Está vendo isso? O que temos aqui? Sim! É um relógio? Sim! Imagina que você está em um lugar da casa sem relógio e quer saber que horas são! Sim! Você pode programar o robô para ir até onde você está e mostrar a você que horas são! Ha-ha-ha! Mas enfim... Uau! E este aqui? Saca só isso? Uau! Uau! Este aqui tem até uma garra! Olá! Uau! E eu acho que ele consegue abrir a garra assim, fechar com força e pegar o que quiser! Uau! 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 E olha aqui embaixo! Uau! O que é isso? Eu não sei! Ha-ha-ha! O que é isso? Eu não sei! Ha-ha! Brincadeirinha! São apenas dois cubos! Este cubo é azul... E este aqui é vermelho! E as crianças que fazem os códigos dos robôs podem programá-los para pegar alguma coisa, levar a outro lugar e os robôs podem ajudar a fazer muitas coisas! É... Como isso aqui! Eles podem até colocar isso nos olhos como óculos! Olá! Ha-ha-ha! Olá! Ah! Eles podem empilhar assim, ou talvez até... Dizer ao robô para jogar tudo para cima! Uhu! Ha-ha-ha-ha! Que bobinho! Oh! Veja aquela caixa ali! Está vendo? Me disseram que tem muitas peças de robôs aqui dentro! E que talvez você e eu possamos juntar as peças e construir um robô! Isso vai ser incrível! Vamos lá! Uhu! 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 Todos esses robôs são muito legais! Uhu! Não vejo a hora de ver o que temos aqui! Uhu! Uhu! Saca só! É um jaleco de trabalho! Uhu! Uhu! Como eu estou? Uhu! 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 Vamos lá! Está na hora de construirmos um robô! Uhu! 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 Uma canaleta! Uhu! Uhu! E as engrenagens? Uhu! E aqui está o motor com várias engrenagens! Você consegue ver? Uhu! Uhu! Esta é a garra! Uhu! 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 E também temos algumas portas e parafusos! Uau! Uhu! 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 Bom! Eu nem sei por onde começar! Parece bem complicado! Enfim! Ei! Tem outros robôs aqui! Uau! Olha este! Lembra que vimos ele mais cedo? Sim! É o que parece um inseto! Olá! Hahaha! Ok! Vamos ver o que ele faz! Começando a dar corda! Tirando! Como um círculo! Certo! Lá vamos nós! Pronto! Uau! 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 Está vendo isso? Uau! Ele acumula toda a energia! E quando soltamos... Ah! Ele anda como um inseto! Sim! Espere um pouco! O que este robô faz? É! Lembra? Quando falamos sobre como ele é... Colorido! Está vendo as cores destas canetas? Que cores são essas? Amarelo... Azul... E vermelho! Assim! Certo! Vamos tirar as tampinhas! Prontinho! Agora vamos... Colocar bem aqui nesta folha de papel em branco! E depois é só ligar! Uau! Haha! Uau! Veja! Está girando! Uau! Uau! Ui! Hohohoho! Uau! Saca só! Uau! Haha! Que legal! Oi, Bleep! Uau! Nossa, que obra de arte mais linda! Pois é! Veja só! Espere! Ah! Eu trouxe um robô para você! O quê? O que é isso aí? Um robô? Um robô que nós usamos em batalhas! Uau! Mas terá que construí-lo! Sério? Se eu construir esse robô, você e eu podemos fazer uma disputa entre robôs juntos? Sim! Ok! Aqui é a sua chave de fenda! Uau! Uma chave de fenda! E uma bateria! Uau! Uma bateria! É a fonte de energia do seu robô! Ok! Aqui está! Oh! Obrigado! Divirta-se! Certo! Obrigado! Oh! Vamos lá! Você ouviu aquilo? Se eu construir este robô, ela e eu vamos fazer uma disputa de robôs! Uau! Aqui está o motor, a engrenagem, ou isso aqui parece com pernas! Você lembra do robô que vimos mais cedo que parecia um animal? Sim! Sim! Era um robô que parecia um caranguejo! Sim! E é isso que nós vamos construir! Vamos lá! Conseguimos! É isso aí! Saca só! É mais um robô Blippi! E este aqui é o robô Blippi Caranguejo! Uhul! Haha! Que legal! Bom trabalho, Blippi! Bom trabalho, Blippi! Você conseguiu! Sim! E foi muito divertido! Que legal! Então, chegou a hora da nossa batalha! Você está pronto? Batalha? Sim! Eu estou pronto! Vamos lá! Legal! Vamos colocar isso bem aqui! E isso será a nossa arena! Ok! E esse é o meu robô! Vou ligá-lo! Tem um botão aqui! Certo! Vamos ligar os dois! Veja, os dois estão prontos! Ok! E vamos colocar um de cada lado da plataforma! Ok! Aquele que ficar na plataforma é o vencedor! Pronto! Sim! Preparar! Dois! Um! Já! Uhul! Ah! 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 Mas caíram! Mas você ganhou! Parabéns! Vamos mais uma vez! Ok! Certo! Ok! Ah! O meu perdeu um braço! Vamos lá! Ai, meu Deus! O braço caiu! Ele ainda consegue disputar! O meu também perdeu um... Não tem problema! Tudo bem! Eles podem disputar assim! Tá bom? Talvez agora sem os braços eu consiga ganhar! Certo! Pronta? Três! Dois! Um! Já! Uou! O seu robô fica caindo o tempo todo! Vamos tentar mais uma vez! Ok! Pronta? Três! Dois! Um! Uou! O meu caiu primeiro! Você ganhou! Sim! Bom trabalho! Isso foi muito legal! Certo? Vamos continuar explorando o Rolling Robots! Uhul! Uou! Olá! Olá! Ei! Lembra do Sammy que vimos antes? Sim! Acho que ele está treinando! Treinando para um duelo de robôs! E acho que você e eu devemos aceitar o desafio e encarar o duelo! Vamos lá! Uou! Ei, Sammy! Ei, Bleep! Certo! O que nós vamos fazer? Vamos tentar derrubar todas essas pilhas de cubos o mais rápido possível! Ok! Certo! Vou pegar o controle! Você está pronto? Sim! Ok! Três! Dois! Um! Já! Uou! Uou! Tem mais aqui? Lá vou eu! Mais um! Vou ter mais um! Uou! Prontinho! Uou! Bom trabalho! Isso foi muito legal! Bom, obrigado por nos receber aqui no Rolling Robots! Certo? Bom, chegamos ao final do vídeo! Mas se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo o que você precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? P-L-I-P-P-I! Bleep! É isso aí! Certo? Até mais! Tchauzinho! Bleep! Bleep! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Bleep! Uou! Olá! Sou eu, Bleep! E hoje estamos aqui no Emis Playground em Pasadena do Sul, Califórnia! Venha! Vamos aprender sobre as cores! Uou! Uou! Este lugar é muito legal! Uou! Uou! Não podemos passar daqui sem tirar os nossos tênis! Haha! Aqui eu tenho um tênis! E aqui eu tenho dois tênis! Ei! De que cor são meus tênis? Parece que tem azul, laranja e branco! Uhul! Haha! Vamos lá! Uou! Este lugar é tão colorido! Uou! Eu adoro brincar aqui! Uhul! Isso é muito colorido! Ring! Ring! Saca só este carro! Este carro é da cor amarela e da cor vermelha! Lá vamos nós! Ring! Ring! Uou! 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 Que bobinho! Uou! O que temos aqui? Uou! É tão macio aqui! Uou! Uou! Ei! Saca só isso! Brum, brum, brum! Esta caixa tem muitas cores diferentes! Ha! Há muitas cores para aprendermos! Vamos continuar explorando por aí! Uou! Parece um castelo! Eu vou lá dentro! Olá! Haha! Uou! Veja só isso! Uou! Haha! Aquela bola é da cor azul! Hey! Tem outra aqui! Uou! Aquela bola é da cor verde! Ah! É isso aí! Uou! Hey! Boim! Uou! Ui! Uou! Uou! Haha! Uou! O castelo é bem alto! Uou! Olá! E embaixo! E aí! Uou! Veja estes degraus! Uou! Está vendo as cores? Veja esta cor! Que cor é esta? Esta é da cor rosa! Ah! Esta cor aqui? Sim! A mesma cor do Corrimon! Que cor é esta? Sim! A cor amarela! E aqui? Nós já aprendemos esta cor! Aqui, aqui e aqui? Sim! São todos da cor... Verde! Espere um pouco! Não é hora de dormir! Haha! Mas este é um sofá muito confortável! Você sabe que cor é esta? Hum! Esta é uma cor interessante! Esta cor se chama... Turquesa! Uou! É tipo o azul e o verde misturados! Uhul! Haha! Mas não vamos dormir agora! Vamos rolar por aí! Uhul! Uou! 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 Eu adoro sair rolando! Hahaha! Isso é tão legal! É muito colorido! Mas acho que está murcho! Hum! Como podemos encher isso? Ah! Ah! Está bem ali! Uou! Aqui tem um motor verde! Sim! Aqui tem verde e amarelo! Lá vamos nós! Uou! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Oh, eu adoro dinossauros Uhul E veja estes brinquedos Oh, são tão bonitinhos Olá, olá Olá Oi, como vai você? Que bobinho De que cores são estes dinossauros? Sim, eles são das cores roxa e rosa O meu Deus é um helicóptero? Temos unES e linossauros? É um helicóptero! IOOOOO, IIMU, IEEU, IOO, IуйI! E ele tem as minhas cores favoritas! Sim! De que cores é este helicóptero? Sim, ele tem duas cores! Azul e laranja! Eu vou deixar ele aqui e vamos explorar! Veja este carro azul claro! E olha este carro! Este aqui parece ser bem rápido! Eu adorei aprender as cores com você! Uau! Foi muito divertido brincar no Emmys Playground em Pasadena do Sul, Califórnia! Eu gostei muito de aprender as cores com você hoje! Ei, como esta planta verde! Foi muito legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser ver mais vídeos meus, você só precisa procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? Pronto? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bom trabalho! Certo? Até mais! Blippi! Venham todos ver! É hora de aprender! Blippi! Blippi! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Blippi! 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 Vai ser bem legal! Obrigado.